Sim! Domingo! Estamos aqui de novo com lendo comentários, respondendo perguntas, mostrando discos e afins. Antes de ir adiante, lembrando que se você não está inscrito no canal, se você puder se inscrever, seria uma coisa sensacional, porque tem muita gente que acompanha o canal, mas não se inscreve. Aí nós não cresce, aí o bagulho não fica louco e é isso aí. Vamos para o vídeo. A pergunta que nunca quer calar é o que está bombando? O que está bombando é aquele momento que eu trago algumas notícias que eu achei irrelevante nas últimas semanas do mundo do metal, da guitarra e do rock'n'roll e etc. Vamos a elas. Essa notícia é muito importante. Na última quinta-feira, no dia 3 de fevereiro de 2022, os caras do core fizeram um lançamento do disco deles ao vivo, tocando dentro da igreja presbiteriana da Califórnia, em algum lugar lá do Los Angeles. Foi muito legal. O nome do álbum é Reckon e eu gostei do álbum. Eu acho que é uma banda que está envelhecendo muito bem. Eu sou fã da banda, então os caras mandaram bem. Eu acho isso uma notícia bem relevante, mesmo porque eu meio que sou fã da banda. E é isso aí. Outra notícia extremamente relevante para o mundo do metal. Acabou de ser lançado o boneco action figure do Cliff Burton. Cara, essa marca, não lembro o nome da marca, mas está sendo vendido. Procura aí, eu não sei onde está sendo vendido. Aqui as notícias são bem dadas e bem explicadas. Não sei se você percebeu. Os caras lançaram aí o boneco do Cliff Morton. Mancado essa brincadeira, né? Pô, o cara merece, né, mano? O Paul Balofo também, do Paul Balofo do Exodus, a mesma marca, lançou um bonequinho. É um bonequinho bem meia boca, é só para manter dentro da cartela. Não é nem para abrir, cara. O boneco é muito feio, muito mal feito. Mas como homenagem é muito legal, né, cara? Como uma figura que foi de extrema importância dentro do metal. Se você não sabe, o Cliff Burton era um dos caras que escrevia muita coisa relevante nos discos do Metallica. Faz muita falta. Outra notícia muito bacana. Judas Priest e Rage Against the Machine foram indicados para o inducting do Rock and Roll Hall of Fame em 2022. Tem muita polêmica em relação ao Rock and Roll Hall of Fame. Porque é uma organização com alguns músicos, alguns diretores de gravador, enfim. Os caras elegem anualmente pessoas que vão entrar no hall da fama do Rock and Roll. Tem umas coisas meio estranhas por ser Rock and Roll. Mas eu entendo quando ele diz Rock and Roll é música pop de uma forma geral, né? Então assim, tem Madonna, você tem... Uma série de outras coisas que são estranhas quando você ainda não tem um Iron Maiden, por exemplo. Mas, já vão fazer justiça, o Judas Priest foi indicado aí, entre outras coisas, né? O ano retrasado entrou o Def Leppard. Mas vamos torcer para o Judas porque, como vocês sabem, o Judas é uma das bandas mais importantes da história do metal. Então, os caras têm que entrar. É isso aí. Record Time. Record Time de hoje, vou indicar um álbum que eu gosto muito, muito, muito. Tenho um carinho muito grande por esse álbum. É um disco dos anos 80. É uma banda que, na minha opinião, se perdeu depois dos anos 80, quando o hair metal começou a ficar maior. Eles começaram a tender para essa onda do hair metal. Eles eram uma banda que era mais o heavy metal tradicional mesmo. Mas eu estou falando do Raven e o álbum All For One. Esse álbum é o seguinte. Primeiro, produzido pelo Mark Vagel. Eu gosto muito das produções desse cara. Esse cara já produziu o Xtreme e tal, mas foi uma época que o cara produziu quando ele estava no começo. Por ser um disco com um orçamento baixo, eu acho a produção ainda muito legal. Inclusive, é um guitarrista que grava com extrato algumas coisas. Tem um som bem tight. É bem legal. Gosto bastante. Esse disco tem uma versão de Born To Be Wild com o vocalista do Raven e com o Udo de Schneider cantando. É uma gritaria malandre. Uma energia. Você nunca vai ouvir uma versão de Born To Be Wild tão casca grossa que nem essa. Se você não perder a respiração por alguns minutos e tiver vontade de matar alguém, é porque você não é um ser humano normal. Outra pérola desse disco é uma música que chama Minder Over Metal, meu amigo. E tem uma que é maravilhosa. Só o nome já é espetacular, que é o The Ballad of the Marshall Stack. Ou seja, a balada do Impiramentos de Marshall. O Stack de Marshall, né? Meu, esse disco é muito bom, cara. Tem uma vibe meio Massacration às vezes, mas é muito bom, velho. É bom. Esse álbum é bom. Bom, vamos ler as perguntas dos malditos miseráveis tocadores de guitarra. Eu preciso fazer uma camiseta com esse tema, malditos miseráveis. Tiago Nicolau, aquele que segura no meu palco. Buckethead que usa bastante o Envelope Filter. Acho bem massa aí o efeito. Incrível como o Hammerhead deixou redondinho o som. Se você não assistiu, ele está falando desse último episódio do Combinações Matadoras, onde eu uso o Envelope Filter com um compressor. E fica muito bacana. Assiste lá que você vai curtir. Realmente o Buckethead usa e eu gosto bom. Eu sou uma fã de Buckethead, então eu sou suspeito pra falar. Eu acho muito legal as coisas de punk que ele mistura com metal. Essas coisas que ele toca com... Ele toca uns slaps na guitarra com o Envelope Filter. É bem louco. É bem louco. Zé Reinaldo Rogers diz... Sensacional. Até que enfim, uma dica que não é só pra galera do metal. Grande abraço. Ô Zé Reinaldo, cara, é muito legal você falar isso pelo seguinte. Porque eu não gosto só de metal. Eu gosto de muitas outras coisas. Obviamente que metal é onde o meu coração bate mais forte. Mas quando eu gosto, quando eu falo que eu gosto de metal, eu gosto de quase todos os tipos de metal. O tipo de metal que eu gosto menos é Power Metal. Mas ainda tem algumas coisas que eu gosto. Mas assim, de uma forma geral, eu gosto de metal, assim, tudo, cara. Metal moderno, metal old school. Eu gosto de metal, cara. E de rock and roll. E de blues também. E gosto de rhythm and blues. Gosto de música pop. Então assim, eu gosto de algumas coisas de worship. Então, cara, é difícil. Porque o canal, hoje em dia, tá tudo muito nichado. Então se você não nicha, você perde a galera. Então assim, tipo, se eu faço um vídeo sobre envelope filter, muito provavelmente o canal do metal não vai nem assistir, cara. Esse é o lance. Infelizmente, eu gostaria muito que as pessoas tivessem mais a cabeça aberta. Mas de uma forma geral, o planeta não tem a cabeça aberta. Então, nós faz o que gosta e seja o que Deus quiser. É ou não é? Faz sentido você ser você mesmo? O Wellington Alves diz. Grandes Silas, excelente vídeo como sempre. Pedal animal. Uma pergunta. Você costuma usar looper switcher? Se não me engano, o único vídeo demonstrando foi ainda no território da música o Pedrone Penta Switch. Fala um pouco da sua visão, prós e contas, etc. Melhor canal das galáxias. Abraço. Wellington, muito obrigado pelos elogios, cara. Eu já fiz outro vídeo do Penta... Como é que é o nome? O Penta 4D. Já fiz outro vídeo com o Penta 4D. Ele aparece... Esse vídeo aqui, ó. Ele aparece em outros vídeos e ele tá aparecendo um vídeo novo de uma pedaleira que eu montei aqui para o estúdio que eu vou ter que usar ele. Então, assim, eu acho muito legal dependendo da situação. Depende do que você precisa. Por exemplo, se você usa cinco pedaizinhos e você toca numa banda que não tem muita variação de timbre ou você vai usar um boost, vai usar som limpo, som sujo e é isso aí, não faz sentido você comprar um equipamento desse. Agora, se você toca num trampo onde você precisa de várias coisas ao vivo e você vai usar pedal, o sapateado vai ser um inferno. Então, isso economiza muito sapateado. Tipo, você pisa numa coisa e já tá tudo setado do jeito que você programou. E os pedais não ficam em série, eles ficam em paralelos. O que pode ajudar também um pouco na economia de perda de sinal. Mas isso eu falo no vídeo todos os prós e contras. Assiste esse vídeo aí que apareceu no card e você será feliz. Anderson do Cheque diz, Silas, um salve de Sidney, Austrália. Rola um vídeo fazendo combinações matadoras para metal moderno e afinações baixas? Ou até mesmo chegando a timbre só com pedais, tentando chegar no timbre de Trivia, Bullet, Formula Valentine, Sweetgate, etc? Graça e paz e que Deus abençoe. Um abraço aí dos Estados Unidos para o Sidney na Austrália. É o... como é o nome dele? O Anderson do Cheque. O Anderson da Duplicata. O Anderson da Promissória. O da Fatura. Cara, sim, eu vou fazer um vídeo com combinações matadoras. Ou então eu vou fazer um Ring of Fire mesmo. para a guitarra de 7, 8 cordas e afinações baixas. E nós vamos fazer e ver aí umas dicas boas para quem usa essa onda. É uma coisa que eu tenho usado muito, inclusive meu álbum novo, todo gravado com... tem uma música com guitarra de 6 cordas, que é afinada em 2, tenendo. O resto do álbum inteiro é guitarra de 7 e 8 cordas. Então, eu tô nessa. Marcos Rocha. Mestre, mesmo depois de tanto tempo fazendo vídeos e nos ajudando com seu conhecimento, O que te mantém inspirado? Melhor canal de guitarra. PS, manda um salve para minha esposa Roberta. Não perde um programa. Ô, Roberta, muito obrigado aí por você não perder. Um grande beijo, um grande abraço aí para vocês. E para a Roberta, principalmente. O que me mantém inspirado, cara? O que me mantém inspirado é... de uma forma geral, cara. É o feedback que a galera dá nos comentários. O que me mantém inspirado é quando eu percebo que tem gente inteligente engajada no canal. Que tem uma galera que... que vai além do... da coisa rasinha, entendeu? Eu não tô falando que se o cara tem ou não tem experiência, se o cara toca mais tempo, se o cara entende as coisas. Não, é o cara que é inteligente. O cara que... Eu me orgulho um pouco da galera que vem pra cá. Com raríssimas exceções. Sempre tem um ou dois caras falando merda. Mesmo sobre equipamento, você ouve besteiras, né? Você ouve coisa de gente... Gente que tem uma maneira agressiva de falar. Isso não me inspira. Isso me brocha. Isso me dá um bode, assim. Tipo... Eu sei que isso é a minoria. Mas é o suficiente pro cara chegar ao ponto de comentar, fazer um comentário negativo. Não sobre a minha pessoa. Às vezes sobre equipamento. Às vezes o cara não entendeu equipamento e o cara sai falando coisas. Isso me brocha um pouco. Mas o que me mantém inspirado, primeiro, é o amor que eu tenho pelo universo da guitarra. E pela arte do timbre. Pela arte do... Sabe? O timbre faz diferença, né? Que ele tem aquela história de Ah, não. 80% tá na mão do guitarrista. Isso daí é uma tremenda de uma bobagem. Não é bem assim, cara. Obviamente o som... Eu já fiz um vídeo sobre isso. O som tá na mão do guitarrista No que diz respeito à pegada, à entonação, como você faz a corda vibrar, como você ataca as cordas. Realmente, você vai ter uma responsabilidade por tirar um timbre X ou Y. Mas assim, timbre, propriamente dito, tá no equipamento, né? Então, assim, tem muita gente que se apega nessas coisas, né? Então, assim, quer diminuir... Essas coisas me brocha um pouco. O cara quer diminuir a importância de um equipamento X ou Y. Sendo que, às vezes, eu pego equipamentos muito baratos e falo assim, meu, isso daqui funciona bem, cara. O que não me motiva é aquele cara que quer menosprezar o trampo, saca? Pô, não, é... O cara bom toca com qualquer merda não é bem assim, cara. Entendeu? O cara que fabrica um pedal, cara, tem um processo artístico, entendeu? Tipo, que nem eu fiz um vídeo agora do pedal da Cross Device. Porra, meu moleque é um gênio, cara. O cara manda muito bem, tem um carinho no acabamento, tem carinho na... na ideia. A ideia por trás do pedal é sempre tentando entregar alguma coisa diferente e entrega. Sabe? Entrega uma coisa que é uma ferramenta bacana. Então, assim, existe todo um processo que eu acho que merece respeito, entendeu? Porque o cara faz o lance pra você tentar alcançar o timbre. O cara tem um carinho. O cara não tá ali só pra ganhar dinheiro, entendeu? Geralmente, essas empresas que estão aí só pra ganhar dinheiro, geralmente, esses caras fazem só bosta, entendeu? Fazem só mais do mesmo. Vende, vende? Ok, mas esse não é o ponto. O ponto artístico que é muito legal. E aí você faz um canal tentando alcançar essa galera que entende que um pedalzinho feito com carinho, sabe? Feito com o objetivo de alcançar uma sonoridade x, y, entregar alguma coisa fresca, que tem um frescor sonoro louco e tem possibilidades mil, assim, é uma coisa artística, cara. Entendeu? Aí vem um cara e fala não, isso daí não é importante. Qualquer merda que você tocar funciona. Ah, mano, sério mesmo? Não é assim que a banda toca, né? Isso é o que não me inspira. O que me inspira é quando eu vejo que tem o contrário, que tem uma galera, que é a grande maioria, graças a Deus, pelo menos no canal, que acompanha o lance e fala assim, não, realmente, pô, bacana isso. Pô, isso entrega uma voz legal, tem uma pegada diferente, tem um layout diferente, tem um approach pra outras coisas, né? O cara que entende que o fuzz é uma coisa bacana também e não só o high game moderno. Então, assim, sabe? As nuances de timbre, porque no final do dia, cara, é isso aí que faz a diferença. Se você pegar o disco do Metallica e pegar o disco do Death Leopard e o disco do Iron Maiden, você vai ver três sons de metal completamente diferentes de guitarra, entendeu? Com timbres completamente distintos e com uma marca registrada muito forte. Então, é por isso que nós estamos aqui, pra decifrar tudo isso, pra apreciar tudo isso, né? Tem uma parte de apreciação, sabe? É uma coisa bacana, gostosa de fazer. E quando a galera entende isso, é uma coisa que me motiva, né? E o crescimento do canal também me motiva, né, cara? Isso é muito bacana. É isso aí. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que eu falei demais, inclusive. Atmar Nascimento Carvalho. Ele diz, Silas, poderia falar de impedância de amplos e alto-falantes? É um assunto que muita gente tem dúvida. Como e qual a saída usar? 4 ohms, 8 ohms ou 16 ohms? Cara, via de regra, pra começo de conversa, eu já falei disso em alguns outros vídeos, não vou lembrar que vídeo que é, mas assim, via de regra, você tem um alto-falante com uma entrada pra... Você tem uma caixa que recebe 4 ohms, você tem que ligar no 4 ohms do amplificador. Você tem que casar as impedâncias. Quando você tem mismatch de impedância, você perde alguma coisa. Você perde potência, você perde performance do transformador, do amplificador, você perde alguma coisa. Entendeu? Você deixa de... Isso não significa que você vai ter um timbre ruim, mas você pode perder um pouco de potência. Eu precisaria dar uma estudada nisso agora, porque tem várias coisas. O mismatch de impedância, ele, via de regra, tem que ser assim. A caixa tem que ser sempre maior do que o amplificador. Por exemplo, se você vai fazer a impedância errada, a caixa tem que estar pra cima. Essa é a regra. Então, 4 ohms, ligue em 8 ohms, ou ligue em 16. Aí você não vai ter problema. Se você ligar, por exemplo, a saída do ampli de 8 ohms em 4, aí você pode ter problema. O ideal é sempre errar pra cima, na caixa. Mas, via de regra, 4 ohms com 4 ohms, 8 ohms com 8 ohms, 16 ohms com 16 ohms. 5 mulheres com 5 mulheres. João Guilherme diz, Silas me nota. Sempre comento, mas tu nunca leu. He he. Adoro seu canal. Vejo todos os vídeos e estou me preparando para montar meu primeiro paddleboard. pois cansei de tocar só com interface e fone de ouvido. Vou pegar um gabinete. Pô, legal, cara. Eu acho muito legal você, veja bem, não que tenha alguma coisa errada você tocar com interface de áudio e fone de ouvido. É um custo-benefício maravilhoso que entrega um resultado espetacular. tendo dito isso muito importante elogiar a sua atitude. Por quê? Se você tem condição financeira faça isso porque o aprendizado é muito legal. O aprendizado de você montar um set é um aprendizado você vai passar por um processo que às vezes é até dolorido mas é um dolorido legal de passar mas é um processo que te educa educa seu ouvido educa você tecnologicamente entendeu? é muito legal monte um set com ampli, pedal muito bem vai nessa inclusive se você quiser misturar algumas coisas digitais tipo um multi efeito digital junto com seus pedais também rola e é um outro aprendizado muito bacana faça isso porque é uma coisa muito legal você vai começar a ver que a sua referência do seu fone de ouvido seria daquela caixa que você vai chegar a montar um dia só que dentro de um estúdio com microfone passando por um pré de microfone então a referência é completamente diferente quando você tem um amplificador do seu lado entendeu? a sua realidade dentro de interface de áudio com impulso responsivo e tudo mais é como se você tivesse ouvido um amplificador numa outra sala microfonada então assim é uma coisa muito importante que eu acho que todo guitarrista se tiver oportunidade deveria passar principalmente nos dias de hoje onde apesar de estar tudo mais fácil você acaba perdendo essa essa interação artística com o mundo real das coisas então vai nessa que eu acho muito legal bom gente essas foram as perguntas de hoje eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo que eu tenho esclarecido algumas dúvidas eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e é isso aí se você gostou do vídeo deixa um like se você não gostou do vídeo deixa um deslike simples assim agora se você considera que esse como é que é o nome? se você considera que esse programa traz informações relevantes para a sua vida de guitarrista considera se inscrever nele mas se você se inscrever não se esqueça e apertar o sininho para você receber as notificações que vocês entrarem no ar me acompanha aqui nessas redes sociais e é isso aí cara dá um pulo na loja Região Fire que tem meu álbum esse álbum é que você está ouvindo de fundo você pode comprar a versão física desse álbum tem camisetas tem CDs tem palhetas adesivos etc o link é na descrição se você quiser botar a mão nos nossos impulsos responsáveis você pode comprar na loja Electric Eye Audio que é minha empresa aqui nos Estados Unidos e Patreon se você é ajudante nosso no Patreon você tem várias vantagens tem várias vantagens lá dentre elas você tem acesso absolutamente todos os impulsos que já foram produzidos nesse estúdio de grátis a partir do momento que você começa a nos ajudar e dar uma força mensal para a gente manter esse programa é isso aí se você tiver afim seria uma coisa muito bacana gente eu acho que eu falei tudo que eu precisava espero que vocês tenham um bom final de qualquer coisa mesmo porque eu não sei quando você está assistindo esse vídeo é isso aí beijo fui beijo 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 beijo